Calma, calma. Relaxa, já voltei, já voltei. Mais dois, mano. Aí, caralho. Quantos, quantos? Quatro ferros, mano. Nossa, que bosta, fi. Já faz um shield aí. Precisa de um ferro e... O que? Isso aí é teu. Faz um shield e um balde, né? Ou não? Uma espada? Não, porque tem quatro ferros, eu vou usar um também, né? Preciso de um shield também, né, pai? Como que eu faço? Aí só tem dois ferros sobrando. Dá pra fazer uma espada, na real. Como que eu faço isso aqui? Escreve shield do lado, porra. Eu vou fazer uma espada de ferro. Você fez o shield aí? Fiz. Beleza. Ó, quer descer aqui? Quer explorar aqui? Tem um gato aqui, ó. Você acha que vale a pena? Mano, eu acho que tem que achar uma caverna mesmo aqui, não tem nada. Aqui na real não tem nada, pai. Sério? Esse aqui é o que? Esse minério aqui? Isso aí é... Bronze, não serve pra nada. Caralho, tu é burrão no jogo mesmo. Achei que você era o maior inteligente, mano. Falei, caralho, o Kaiox é muito bom, mano. Ó, isso aqui dá pra fazer muito pão, Kaiox. Comida infinita. Tá por reto. Quebra isso aí. Transforma em trigo. Ó, tem mais comida aqui, ó. Ah, comida infinita mesmo. Comida infinita. Pega isso aí. Bota o... Transforma em trigo. Ó. Infinita entre aspas, né? Porque... Deu pra fazer onze pão. Ô, pai, se esse bagulho aqui serve pra alguma coisa, Gabi? O quê? Mesa de quarto, só pra construção. Vamos achar um lugar pra... É, vamos achar um lugar pra gente minerar mesmo. Tem nada pra cá. Vamos pra cá pra dentro da jungle de novo, mano. A gente tinha que achar um buraco desse aqui, ó. O mapa à direita. Tinha que achar um buraco desse e ou a gente cava ali também e vai, mano. Que eu acho que não compensa muito não. Não, não vai achar uma ravina. Você vai ver recheada, tio. Mata tudo que é animal aí, mano. Tudo que é animal mata pra ir levando comida, mano. Ô, louco! Ah, porra. O cara arrogante. Não é, mano. Você entrou na frente da minha espada, pô. Você é louco. Ué, tá entrando na frente da espada, cara? Ô, aqui, 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 Gabi. Ô, Gabi, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó. Entra aí. Da Just Chat? Mentira. Eu não tenho modelador mesmo, não. Será que é top essa? Não sei, vamos entrar. Eu tenho... Levando um pouco de... Ó, já tinha uns ferro aqui, hein. Carvão, hein? É, ferro. Já pega eles aí. Boa. Mano, eu vou descendo aqui, hein. Suave. Mano, cuidado na hora de descer. Não, acho que é top esse lugar, hein. Acho que é top, hein. Pode vir. Mano, aqui é top, top, top. Só que tem muito bicho, pai. Nossa, muito bicho, bicho. Calma aí, vou até fazer uma escada na moral aqui pra gente. Nossa, eu preciso de um carvão, filho, pra acender essa luz aqui, filho. Aqui, ó. Sem diga... O homem tá no escuro, hein. Olha aí. Achei, mas não pra onde? Não pra nada, você falou, né? Pronto e... Carvão. Calma aí, dificuldade pra descer aqui, pai. Dá uma atenção pros fãs? Jamais. Atenção pros fãs nós dá no começo, assim, papo. Depois que já tá, assim, igual o Gabi. Quantos anos você já tem os primos já de bastante qualidade, Gabi? Eu faço live uns sete anos. Então, você acha? Sete anos fazendo live, é dar atenção pra quê? Tô dando atenção nem pra Fernanda. Então, aí é problema, né? Mano, tem colher de cair aqui, mano. Eu tô, porra, tô tiltado já. Não aguento mais também. Ô, mano, eu achei outro canto aqui, só que tá cheio de esqueleto. Eu até corri. Não, onde você tá? Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Mano, tem colher? Caralho, eu acho que eu vou me tacar aqui, velho. Você é louco, mas... De cara mesmo? Nossa, pior que... Não, não, tá top, viado. Vamos mesmo, vamos mesmo. Só bem. Come. Ó, agora a gente vai tacando. Eu vou tacando de que que é. Vai que ele tá virado pra mim embaixo. Tô comendo. Vai matando esse aí. Aqui, ó. Já peguei mais um... O objetivo é pegar o máximo de ferro agora pra fazer sete, tá? Ai, que susto, porra. Tô louco, caralho. Mó tá pra forte, filho. Caralho, o dano dos mob é muito mais louco, né? Mano, já faz... Ai, quebrei com... Já faz uma picareta de ferro já, mano. Já bota o bagulho aí, ó. Então bota pra esquentar aqui o ferro. Nossa, e os bagulhos vão ficar com nós? Esses passarinhos, hein? Essas porra aí, velho. Eu quebrei ouro com o bagulho, nem tinha me ligado. Caralho, o foda é... Mano, o foda é a fome, tio. Problema é a fome. Por isso que eu falei, mano. Esquenta tudo que vem pra esquentar. Já faz o que dá pra fazer de armadura. Ah, você é engraçadinho, mano. Que lindo, caralho. Eu banii o C. Oi? Faz tudo que dá pra fazer, tá ligado? Demorou. Ai, meu Deus. Botou o bagulho errado. O que que é isso aqui? O que? É ouro? É ouro. É ouro, é bom pegar também. Tem careta de ferro, né? Cara, ainda tá gastando madeira, hein, mano? Doa craft table no mesmo ambiente pra aqui, né? Deixa eu mudar aqui a categoria da minha live aqui. Que isso, né? Não é diferente aí. Ô, dropou ferro, zumbi, viado? Deixa eu ver se eu acho mais algum pra fazer um peitoral já. Deixa eu olhar pra mais algum aqui e ver, pô. Tá no modo radical? Faz balde? Não, mano. A boa era fazer um peitoral, não? Pô, mano. Tá faltando quantos ferros aí, Gab? Não, pra fazer um peitoral já, tá faltando... Muito... É... Ih, tá faltando todos aqui ainda. Esquentando comida aqui e jogando o que é inútil fora. Deixa eu colocar aqui, Minecraft. Aí, foi. Zerando de primeira, tá? Podem anotar, fi. Ninguém fez essa história na Twitch, não. Ninguém fez, não, né? Ninguém fez. Tô só pegando pra ver se eu faço um peitoral pra não ficar bem... É que que nem o Speed lá, o Kai Senat, os caras era ruim. Nós já é prof. Aí, agora eu já tenho pro peitoral já. Já tenho pro peitoral... Cadê o VR? Nossa, eu nunca fiz live de VR, não, cuzão. Você já fez live com o VR já, ô, Gab? Ô, chefe, é um papo aqui. Com o VR já. Ô, e não vai fazer aquele conteúdo premium lá seu lá? Conteúdo? Qual? Ô, aí na sua casa. Vamos, vamos. Vamos mesmo? Não, melhor você explicar, né? Porque ficou estranho pra caralho essa conversa nossa. Não, o bagulho é você... Iaia cozinhando, né, mano? Isso. Não, é. Não, tem que explicar, fi. Que do jeito que a Nair falou aqui ficou estranhaço. Não, não, não. Tá tranquilo, do jeito que você... Conteúdo premium na sua casa. Tipo, você é um bom cozinheiro. Você falou que você cozinha pra caralho, né, mano? Sim. Você é bom, tipo... Bom mesmo, tá ligado? Porra. Que tipo de... De... Que tipo de... Oxe, 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 oxe. Não morre não, não morre não. Nossa, mano, uma flechada tirou muita vida minha. Usa o shield, porra. Diamante? Mentira, que eu achei diamante. Ó, o cara falou que eu achei diamante aqui, dog. Camada 12? Pode até ser, mas é muito difícil. Ah, o que tá brilhando é diamante mesmo, é diamante mesmo. Vai lá quebrar. Calma, deixa eu te ajudar, mano, pra você não morrer, velho. Mano. Usa o shield, cara. O que é pra trás? Puta, que pariu! Ai, ai, ai. Matei, 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 matei. Fudeu, fudeu, fudeu. Cara, esse passarinho dele é meu... Peguei teu diamante já, mano, relaxa. Pegou quantos? Quantos? Um só, um só, um só. Mentira, não dropa só um? Dropa, porque tá na camada 12, cara. Aqui, ó. Tá na mão aqui, ó. Pega aí. Dropei atrás de você. Calma, calma. Eu achei outro lugar que top, hein. Mano. Não serve pra nada, amigo. Homem, pega... Faz o set primeiro, cara. Pega tudo pra fazer o set, mano. Ó, eu tô pegando carvão aqui. A gente precisa... Carvão não, ferro. Faz primeiro o set full, mano. Aumenta o brilho. Eu não faço os brilhos dos meus olhos, pai. Brightness. Nossa, tava no pior. Tava no mais escuro. É, tem que aumentar, mano. É que você não joga... Mano, eu achei que o cara que você era bom, velho. O pior é que realmente, mano, é impossível. Caiox e iaia no mesmo bagulho? Impossível, né, mano? Não, eu sou... Se bem que na hora de atacar, eu acho que... O que sai na frente é que na hora de atacar você é bom, né, mano? É, tá entendendo? Eu era PVP zero. Já iaia é bula mesmo. Não tem o que fazer. Mano, eu tô completando meu set de ferro já, mano. Pra gente procurar diamante. É bom a gente... Aqui nesse início aqui... Ó, tem um endemar aqui na caverna. Não, mano, mas... Não compensa, não compensa. Então... Completa primeiro teu set aí, mano. Pelo amor de Deus. Pra garantir a nossa vivência, é melhor nós ficar muito forte antes de qualquer coisa mesmo. Concordo, concordo. Porque... Cara, aí uma flecha tira quatro coração. Nunca vi isso. É porque você tá sem set, pô. 9.999, 9. Não, beleza, mas... 9... É do jeito que você nasce, eu tô falando. Mais ou menos, né? Mano, aqui vai ter... Eu tô vendo mais Dima daqui já, mano. Cara, tem muito ferro, tem muito ferro aqui. Aqui é Dima, ali é ouro. Por quê? Não dá pra descer agora, não. Ah, obrigado pela informação aqui Ô RX, obrigado Ô chat, quem pode fazer a boa do subzão aí Humilde pra nós, só pra eu saber mesmo Quem pode fazer aquela boa Pra nós, mano, humildemente Não, de verdade mesmo Quem que é a lenda agora Que vai soltar um subzão Não, não, humilde, pô, humilde, que isso, gente Faz a boa pra nós, ó, vou falar uma parada Quem não tem sub aqui, agora quem tá sem sub Quem tá sem sub aí Vou ensinar a boa pra vocês, não aguento mais explicar Isso, tá? Porra, essa que eu acabei de ouvir aqui, mano O cara tava falando com o maior tesão comigo aqui do nada Rapidão, exclamação PG Ô Gabi, tô full ferro já, hein Cria um link, clica aqui em diário que é de graça, tá? Você pode ganhar de 8, de 5 a 20 reais, mano Vai na minha Exclamação papo, eu vi de sina Alô Eu tô full já, tô full Ainda não tô não, ainda tô queimando aqui Mas você já achou todos, ou eu preciso de ferro? Acho que eu preciso de mais um Kado, mano Acho que eu vou precisar de mais uns 3 Aqui sobra, aqui sobra Uns 3 ou 4 Então sobra, sobra Já tenho, já tenho Nossa, peguei 5 ferro seu Desculpa aí Pô, só botar aí A gente vai pegar aqui, já fica boa Tem um Dima aqui também É boa a gente descer ali Só pra ver se a gente pega uns Dima ali Que boa, mano É porque no Nether Seria bom a gente tá 7 Dima, mano Não vou mentir Escuta, 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 ô Gabi Vê se você consegue escutar os cliques, ó A velocidade Nossa, é bom mesmo Todo macro faz isso aí Você é louco? Mas é que eu não preciso disso aí O meu é natural, fi Falta um ferro só Ah, você botou aqui Falta também Ô, pai, você tava no auge da virgindade Quando eu era jogador de Mine, fi Que eu não queria saber de nada Só jogar, fi Que isso, amigão Bom, eu acho que agora Eu vou fazer um balde, hein Acho que é a boa, meu Balde, serve? Eu vou pegar Eu até sei onde tem lava ali Balde é a boa Também vou fazer um spa Não, pra lava não É, pode ser Eu vou pegar água, então Não funciona MLG nessas versões mais velhas Funciona sim Não, aqui funciona Mas parece que tem delay tudo aqui Não É, pode ser o servidor, né Olha aí Não, não é nem questão do servo Tô falando aqui Tipo assim, até pra bater Tem que segurar a espada Nunca vi isso, cara Cara, você realmente é muito PVP, mano Você é louco, bicho Você é louco Ó, nossa Achei um buraco fundo aqui, hein, Gab Calma, calma Vamos entrar? Vamos entrar, vamos entrar já Eu tô vendo diamante daqui de cima ainda Tô só pegando uma comida aqui pra gente descer Valeu, valeu, Sede Obrigado, Vitor Chatzão Todo mundo digitando boa noite aí Tudo começou quando você falou assim Tô levando a madeira aqui Eu olhei pro chat Isso, 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 isso Aí eu falei, ah, fodeu Relaxa, vai dar tudo certo Olha, eu matei o Cleitinho, Kaiotes O seu periquito? Eu fui quebrar a fornalha Eu fui quebrar a fornalha O Cleitinho tava em cima dela, mano Nossa, não, então Se for homenagem, eu vou matar o meu também aqui Matei Mano, o Cleitinho, mano Não acredito Vambora, mano Cadê você? Mano, tem diamante pra cá, ó Vem pra cá Vem pra cá, sobe aqui Eu sou um amigo de verdade Fala a verdade Imagina, você perde seu cachorro Aí seu amigo vai lá e mata o dele, assim Só por homenagem Pra você não ficar triste Você é louco Mano, não acredito Mano, deixa eu só pegar água aqui Você já tá com água? Seu monstro Cacos, cacos Não, eu tô com o balde, eu tô com o balde Oi Bate aqui nessa vida Morri Caralho, ô Gab Ô, mano Você me deu a ideia de fazer a reunião virtual amanhã Tô louco pra fazer isso aí, mano Mas será que vai dar ruim pra mim? Não sei, mano Mano, que a Lara escreveu em negrito o bagulho Não atrasar de jeito nenhum Salve, subsempreativo Não, então É porque eu tenho um compromisso, tá ligado? Cadê você, Cacos? Ô, parça Não tem como encaixar eu nesse compromisso Eu tô aqui Eu tô voltando pra onde tava a sua urnalha aí Eu tô aqui, mano Esperando, mano Quase morri ali, mano Tô aqui, tô aqui Vamos descer Vamos descer Cadê? Tô aqui, ó Vem cá Vem cá, vem cá Vamos descer ali Vamos descer ali no... Caralho, escudão é top, hein Aqui, tô aqui, tô aqui Vamos descer aqui Vem Aqui, pra cá, cara Atrás de você, esqueleto Puxa, cadê? Vai, vamos descer? Vamos descer? Vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Bora Caralho, caralho Muito creeper aqui, tá? Muito creeper Muito creeper Caralho, escutão Tocamos pra caralho Tô de boa, tô de boa, Gabi Tô de boa Sempre ficou de boa Porque eu sou rápido Raciocínio é rápido, caralho Caralho, eu fiquei com dois corações, tá, besta? Fiquei com dois corações, Gabi Salve, Gabudo Sempre que tem um tempo Pra qual lado você tá aí? Tô bem, tô bem Mas o sub sempre em dia Manda salve Caralho, quase fodi Nossa, Enderman Meu amigo, você não sabe o que eu tive que fazer Tô indo pra você Tô indo pra você Vem pra mim Tô vendo, tô vendo Entra aqui, entra aqui Nossa, maior esqueminha tá que você fez, meu É claro, eu morri Ele não sabe Mano, eu fiquei Olha o Enderman Olha pra ele, meu Caralho, eu fiquei em choque, mano Mano, deixa eu descer de KK aqui agora Calma aí, calma aí Vou matar os bichos da esquerda primeiro aqui Coloca a tocha no lugar do escudo Ah, não, mano É o mais top, né? Pô, não explode não, viado Calma, calma, calma Vamos ver o bichinho com esqueleto aqui Tem um bicho com espada aqui, pai Tá louco? Nossa, mano Matamos tudo que tinha pra matar Você não usa o escudo? Você é louco? Lógico que eu tô usando Mano, é porque Mano, a boa é matar eles antes do Caralho, ô, 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 Gabi Esse bicho é muito gigante, tá? Então, a gente só vai precisar de um pouco de diamante, pô Não, é pra cá, pra cá Tá vendo o diamante? Cadê o diamante, mano? Aí, ó Olha o Zane School aí Olha lá, diamante lá embaixo, lá, caiu Quer descer aqui? Vamos descer aqui Mano, mas os endermen é top de matar, não é? É, é Não, vou até esperar agora a água chegar lá embaixo Não, não, não Vem, 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 vem Pode pular, você não morre não A gente vai precisar pegar esses bagulhos Olha o diamante, ó Vai precisar de três Tem mais um ali, ó É porque aqui a gente vai precisar de diamantes Ó, mais bicho aqui atrás Ah, não, mas tava vim pra pôr, sim É, mas, mano Um bicho com a pá tá dando muito dano, imagina o... Não, mas não Pegou o balde lava, mano? Com lava você mata todo mundo Peguei, peguei O que você fez? Tô iluminando tudo que dá, mano Não, lava é boa mesmo, hein Onde você acha mais alguma coisa útil? Ah, não, 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 não Fudeu, fudeu Gabi, Gabi, Gabi Eu não sei, eu não sei, cuzão Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vem pra mim Agua, 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 agua Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Corre pra mim Quente, 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 cuzão Quente, cuzão Ai, valeu, valeu, valeu Por que você não pulou aqui, caracos? Então, é porque até eu chegar eu tava morto Oxi, mano Caramba, morreu Procura o Dima aí, pai Eu tô vendo um daqui já Vou lá pegar Cadê o spawn? Nossa, acabou tudo em meus spawns Diamante Tá afobado? Ah, não, né Porque, tipo assim Se o Gabi morrer, suave Que daí eu acabo com eles Ou ele, pá Mas se eu morrer, fi A culpa é minha Ué Tô jogando na calma, fi Na estratégia Mas parece que não Tá no fácil, tá Tá Facinho Mano, acho que a gente já deu Nossa, achei Três diamantes daqui Eu já tenho pra picareta já, mano Beleza, errei tudo Que eu não podia errar Imagina se eu tivesse comido Vê se acha mais aí, mano Acho que compensa, mano Eu já consigo quebrar A gente já consegue quebrar Pra fazer o portal do Nether já, mano Só que a gente não tem comida Olha, tem mais aqui Nossa, mano Pra pegar as As coisas, né As obsidias, né É As obsidias É, exatamente Nossa, já tem mesmo Eu tenho dois diamantes, eu tenho Quanto você achou aí, mais? Um pouco mais Quatro aqui Deixa eu ver Redstone não serve pra nada, né Não vai ser fama Tô com oito dimas, mano Só que eu preciso de uma picareta só, mano Se eu achar mais um Caramba, meu Pobel, vai ser a fome mesmo Então, você tá com pouca comida, mano Qualquer coisa, a gente sobe lá É, não Só tem uma tilada, só Então, pra comer aqui Só bagas Mas eu também tô com pouca comida já, mano Quer subir, mano? Não, calma aí Calma aí, calma aí Que eu achei um cantinho topo Furiu, 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 Gabi Preciso de ajuda? Não, calma Não, não, não Suave, suave, suave Beleza O que eu vou fazer aqui, mano? O que eu vou fazer aqui, mano? Vou fazer já a porra do... Calma, calma É que tem muito olho gordo, mano Nossa, eu tô sentindo uma negatividade aqui Nessa live, cuzão Todo mundo tá torcendo pra mais morrer, Gabi Com certeza Tipo, ninguém tá dando dica Tipo, ninguém tá dando dica assim Ó, não, faz isso É melhor ir por ali Faz Só morte, morte Ó, a partir de agora eu comecei a comer carne podre, Gabi Mano Aí é foda, né? Toma aqui, Carlos Vou te dar comida aí Quer uma comida? Por favor Toma aqui Você tá vendo eu aqui? Tô aqui, ó Não, dropei aqui onde eu tô Só sai, mano Tô pegando as nossas... Vai precisar de quanto, chat? Dez, vinte? Tô pegando o... Obsidian aqui Certo Cadê? Eu não tô nem vendo onde você tá Aqui, mano Do outro lado, velho Pegando o Obsidian aqui Olha aí, ó Olha pra sua esquerda Dez ouvintes Dez Eita, porra Literalmente na minha frente aqui, mano Explosão nem dá dano Mano, a tua frente é um Creeper, cara Mano, por favor, mano Cadê? Cadê você? Aqui na minha... Olha pra cá Caralho Puta, cru, mano Nossa, caralho Ué Ó Ó Isso, obrigado Ó, já pegaram a caó aqui, ó Ó, tamo aí Falaram pra nós fazer uma mesa de encantamento Antes de ir pro Nether Então A gente precisa ter level 30 pra isso Precisa... Sei lá, não sei se compensa muito, né Não Level 30 é facinho com redstone, viado É muita XP que... Que pega, ó Quando você pegar redstone é muita XP que vem, ó Eu vou encantar o quê, mano? Eu tenho até lápis azul ali, mas acho que não precisa, não Pra zerar o Minecraft não precisa É só pra ficar menos... Mais forte, talvez Não, é então Protection Mas aí se for isso eu não vou com armadura de ferro pro Nether Se não é um tapa morre Já peguei pra abrir um portal já, tá ligado? Só vai precisar de Silex Esse martelo em cima A gente vai ter que ir pro Nether Vai precisar de... Nossa, né Vai precisar de uma oração, fi De jeito que nós tá podre aqui Quase morrendo pra morte Mano, você achou alguma coisa pra minerar aí? Não, né Vamos pro outro lado lá Vamos pro outro lado lá Ah, já registou, né Não precisa de 20 pra botar pro Nether não, galera É só 10 ali Tem o próprio portal, tá ligado? É, porque as pontas não... Não conta, né? Mano, vem... Pelo amor... Você tem... O que que você quer? Tocha? É o que que você precisa agora de peixe? Preciso de... Tomar ajuda Dependendo do que for o copo tá terminando Meu Deus, cara Não, mas mesa de encantamento vai deixar nós mais forte Eu tô aqui, tô aqui Aonde você jogou a água a última vez que pegava de tono? Tô te vendo até Tem muito bicho ali também Cadê? Tô com você, hein Tomou? Tomou quase que ele não lava Ele tá batendo em mim Bate ali Bate no esqueleto aí E quando eu não lava? Quando eu não lava? Não lava Vai Tá gritando Não dá dano essa porra Agora eu ia segurar, tio Mano, tem muito esqueleto pra cá, velho Calma, vai dar tudo certo Lachou Vem, caralho Vem Ó, eu vou tankar e você mata ele Mata lá, mata lá Ele virou em mim Mata lá Mata lá O outro virou em você Eu vou atacar o outro Virou em mim Ó, peguei logo o arco, hein Matei Cuidado atrás de você Cuidado atrás de você Tem dois cliques Empurrei eles Tem mais um aqui, calma Matei Aí, caralho Já era Vamos pra esse lado agora? É, eu tô querendo Pobre é bom levar também, né? Cobre? Talve Pobre não, caralho Pobre? Pra que pobre? Ué Não é bom? Não Você é louco, o Ender Dragon Lá no FD do arco, ó O arco eu já tenho, hein Então Mata lá Tem muito bicho pra cá Ó, achei mais três rimas ali Vai, vai, vai Eu vou iluminando aqui Vou olhando pra mim Beleza Ó, segura dois Já era Ah, que nós já pegamos já a senha já Pra não morrer pra morrer Olha, vamos fazer um peitoralzinho O que que você tem aí de Fazer um peitoral pra mim ou pra você Spar, mano Só que eu tô ficando sem vida Ó, tem mais Dima pra cá Uma picareta ou uma espada? Ó, ataca essa Nós dois O que que é pra nós dois ter, Dima? Picareta ou espada? Diz que você Diz que me ajude aqui rapidinho, mano Bate lá, bate lá Eu vou morrer Bate no esqueleto primeiro Bate no esqueleto primeiro Uxi Uxi Você viu o que aconteceu? Nossa, só uma zona ele me deu aqui Quase morri Nossa, eu também quase pui, hein, mano Nossa, inclusive agora é só carne podre Mano, vamos ter que subir, mano Eu acho que isso aqui já... Quantos diamantes você tem? Dois Olha, eu acho que dá pra gente fazer um... Ó, tem dois zumbis indo pra você, hein, mano Ô, caralho Nessa caverna? Não sei, mano Eu sei que o Dima acabou aqui, velho Deu a espada de Dima agora Nossa, quase acertei Vou fazer o esqueleto e o creeper se... Tá fácil de achar Dima? Tá ou não tá, gente? Morreu Uxi